Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander acaba de comprar a corretora Toro Investimentos a corretora Toro gente, tá uma onda né, dos grandes bancos comprarem corretora vocês viram o Itaú, teve um quebra-pau aí com a XP, mas tinha comprado a XP, uma parte da XP você viu Nubank comprou a Ex-Invest, agora o Santander acaba de comprar a Toro Investimentos já tem a Pi Investimentos e agora, vamos à nota então é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira me abeixará, antes a minha vida financeira era totalmente instável, tive problemas com alguns bancos físicos tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo e após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, conseguir tirar todos esses cartões aqui por sinal, limites muito bons agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum que são dicas realmente maravilhosas obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho e outra, não vou parar por aqui esses cartões de crédito aqui, foi só o início para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? um abraço, tudo de bom a Toro Investimentos é uma corretora muito forte, vocês podem ver aí nas mídias direto em TV, em plataformas digitais, a Toro está para todo lugar inclusive eu já fiz alguns anúncios de links para abrir conta pelo aplicativo da Toro aqui no nosso canal e agora o Santander anuncia a compra da Toro Investimento o que vai dar, o que falar vamos então a essa noite Santander conclui a aquisição da fatia de 60% na Toro que será fundida com a Pi a Pi é uma plataforma de investimentos é como se fosse uma corretora do Santander também eu invisto na Pi já há algum tempo pelo Santander e agora eles vão se fundir, vai se unir, né? a Toro e a Pi sendo que o Santander terá maior fatia sobre a Toro, com 60% a operação cujo os valores não foram revelados havia sido anunciada em setembro do ano passado o nome será Toro mesmo mas foi criado um novo logotipo com as cores da Pi o Santander Brasil comunicou que conclui a aquisição de uma fatia de 60% na Toro Investimentos e a corretora após a aprovação do Banco Central a operação cujos valores não foram revelados havia sido anunciada em setembro do ano passado a Toro será fundida com a Pi plataforma de investimentos do Santander que tinha forte atuação em renda fixa o nome será Toro mesmo mas foi criado um novo logotipo com as cores da Pi segundo Santander com a unificação das operações cada empresa contribuirá com seus diferenciais de mercado para a formação de uma plataforma completa de produtos de renda fixa e variável com expertise, tecnologia e escala para atuar com protagonismo e liderança no crescimento no crescente mercado brasileiro de investimentos entre os diferenciais que somarão na nova companhia estão a taxa de corretagem zero na bolsa e o cashback da taxa de administração de fundos de investimentos novidade introduzida pela Pi no mercado e que passará a ser paga em dinheiro na conta dos clientes o Banco Inter já faz isso também né você tem aí os investimentos na plataforma do Banco Inter no Home Broker do Banco Inter na sua própria corretora onde ele te dá cashback também sobre a taxa de administração agora o Santander junto com a Pi fez isso também agora a Toro e a Pi que se une vai se chamar Toro mesmo vai continuar pagando cashback a Toro é uma plataforma de investimento fundada em Belo Horizonte no ano de 2010 em 2018 recebeu autorização necessárias iniciou sua operação como corretora de valores mobiliários voltada ao público de varejo a Pi por sua vez conta com uma ampla oferta que inclui mais 240 produtos de renda fixa na plataforma B2B ou B2B relevante e com funcionalidades estruturadas para Family Office consultores e gestores de investimento o executivo Gabriel Calas seguirá no cargo de CEO da Toro tendo como diretor operacional José Clemenceu antes à frente da Pi já nascemos no âmbito digital preparados para atender a uma base crescente de clientes seja como nosso conteúdo de educação financeira e assessoria de investimentos ao oferecer uma jornada simples intuitiva nas transações em bolsa afirma Calas agora ampliaremos nossa oferta com os produtos e serviços da Pi e ao mesmo tempo contaremos com o respaldo de um grupo sólido como o Santander Brasil estamos prontos para conquistar uma fatia relevante do mercado brasileiro de investimentos no período de 12 meses até março a Toro registrou o crescimento de 180% no número de clientes e 160% no volume de negócios somente em 2021 foram mais de 3,6 milhões de visitas de usuários únicos à plataforma de investimentos e educação financeira da corretora isso se dá aqui na matéria não fala sobre isso mas esse trecho onde fala que a Toro teve mais de 3,6 milhões de usuários únicos na plataforma de investimento isso se dá porque a Toro também entrou em plataforma de parceiros afiliados para quem não sabe eles pagam para essa empresa contratar divulgadores e aí eles divulgam por exemplo o link para poder abrir uma conta ou abrir o aplicativo ou até mesmo entrar no site por clique tá então se dá também a essa quantidade de milhões de visualizações que a Toro teve conforme eles falaram aqui na matéria tá certo a Toro Investimento irá ocupar a nova sede das operações de Santander Brasil em Belo Horizonte batizada de Edifício Toro localizado no bairro de Lowerdes o prédio ganhou na frente a sua entrada a escultura de um touro metálico em tamanho natural cerca de 3 metros de comprimento por 2 de altura pesando quase 700 quilos a cor é a mesma do novo logotipo da Toro portanto tá aí né o Santander Brasil se unindo com a Toro na verdade o Santander comprou agora a Toro Investimentos vocês viram aí que 60% passa a ser do Santander e a Pi se une com a Toro Investimentos dando aí mais força para a Toro e o grupo Santander atacar aí realmente o mercado em renda fixa e outros tipos de investimentos também né que a Toro não para só em renda fixa tem outros tipos de investimentos e agora os clientes Pi que poderia ser cliente Santander ou não passa agora a ser clientes Toro com o Santander né então a Pi se une com a Toro e Santander ou seja continua o mesmo grupo grupo Santander né e o cliente estará bem servido realmente com essa corretora já estava bem servido com a Pi agora fica melhor ainda com a Toro Investimentos vamos ver no que vai dar dentro dos próximos dias como que vai se comportar o aplicativo e as operações da Toro junto a nova aquisição pelo Santander pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então abraço de hoje a todos meus amigos de todo o país hein vocês brasileiros que moram em todos os estados um grande abraço para vocês vocês que moram fora do Brasil também ligadinhos aqui no canal e os nossos inscritos e membros que não são brasileiros mas que curtem o canal um grande abraço para todos vocês também independente onde você estiver sinta-se abraçado pelo amigo de vocês o Leandro aqui do nosso canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fica com Deus e aí Legenda Adriana Zanotto